E agora vamos falar de lançamentos. A Volkswagen Caminhões lançou os modelos Constellation 17280, 24280 e 30280. Confira! Mesmo com todas as dificuldades devido às restrições de circulação em função da pandemia do coronavírus, a Volkswagen Caminhões e Ônibus e sua rede de concessionários mantém seu ritmo de lançamentos e garantem a chegada da nova família Vetronic ao mercado. A família Constellation é historicamente um destaque de vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus. E para se manter neste pódio, a marca estreia inovações em seus produtos. A Volkswagen Caminhões colocou no mercado a nova transmissão automatizada MHD Eton de 10 velocidades Vetronic para os três modelos Constellation 17280, Constellation 24280 e Constellation 30280. A nova transmissão traz como resultado a máxima capacidade de controle nas trocas de marcha, o que pode proporcionar uma redução de consumo de combustível de até 5% na média da frota com a padronização do consumo. Além disso, acompanha uma série de funcionalidades que ampliam a segurança na operação, como assistente de partida em rampa Easy Start. Também tem a novidade do sensor de inclinação que auxilia na manutenção da rotação adequada para melhor consumo de combustível e sistema de troca inteligente, que aumenta ou reduz as marchas conforme a carga, velocidade e inclinação do veículo na pista. Outro aliado da condução econômica é o modo manobra automático, que controla a rotação do motor nas manobras, focando a redução do consumo de combustível. Existem três alternativas para falar com o time de vendas da marca. Pode buscar na internet o contato do concessionário mais próximo, falar diretamente com o ChameVolks, ou ainda utilizar o seu canal direto já estabelecido com o vendedor da rede da marca. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho